Oi gente, hoje vocês vão se arrumar junto comigo, vocês vão tirar foto pro Instagram junto comigo. Seguinte gente, eu vou fazer uma make aqui junto com vocês, vou testar alguns produtos novos, vou dar uma revitalizada aqui nesse cabelo que já tá bem seco. E eu vou tirar algumas fotos pro Instagram, né, como eu falei com vocês. Vez ou outra eu gosto de fazer isso e geralmente eu tiro essas fotos sozinha. Às vezes alguém me ajuda, mas eu gosto de tirar sozinha, eu gosto desse momento também de inventar algumas fotos, de fazer algumas composições. Então eu vou mostrar pra vocês hoje como que funciona tudo isso. Inclusive, se você aí quer aprender a tirar foto sozinha em casa, você já pode pegar algumas dicas nesse vídeo. Gente, hoje tá muito quente aqui, tá um calor assim, e nossa, eu gosto de tirar foto em dias que estão mais frescos, viu, vou dizer pra vocês, vou confessar pra vocês. Porque é mais confortável, né, pra ficar trocando de look, mas não tinha como estar muito quente por aqui esses dias. Aqui tá falando que tá 34 graus, mas a sensação tá de 40, assim, sei lá. Tá muito quente, tá abafado, sabe? Sabe quando vai pra chover e aí o clima vai ficando muito abafado? É isso que tá acontecendo aqui hoje. O que eu vou começar fazendo é revitalizar o cabelo, vamos lá. Quero tirar foto com ele solto, ele já tá crescendo, as pontinhas que estavam com tintura, eu já fui cortando, então ele já tá bem mais escuro. Vou começar aplicando óleo reparador aqui. Se vocês gostam de vídeos assim, de arrume-se comigo, cliquem muito aqui no gostei e se inscrevam pra acompanhar os próximos vídeos. Outra coisa, o YouTube, ele só tá notificando quem engaja nos vídeos, então me conta aqui nos comentários, né, o que você acha desse tipo de vídeo, quais os próximos vídeos que você quer ver por aqui. Vai engajando aí, porque o YouTube está sempre te notificando dos vídeos nossos. Esse calor tem que ser limitado. Aí agora eu venho com esse borrifador, tem água nele e nada mais. Eu tô com... deixa eu ver quantos day afters. Deve estar com uns 4 day afters, gente. Mas as pontas do meu cabelo estão muito secas, porque já tem umas duas semanas que eu não faço nenhuma hidratação. Eu tenho feito muita umectação, né, na correria do dia a dia eu gosto de fazer umectação. Então eu tenho feito bastante, mas eu tô precisando tirar um dia, assim, pra aplicar uma máscara. Nessa parte que eu já apliquei a água, eu venho com um ativador. Eu vou usar esse daqui, que é o Radiance. Eu gosto dele porque ele dá muito brilho. E em foto, gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer é aplicar muito óleo no cabelo. Não pra deixar ele pesado demais, mas pra dar mais brilho, sabe? Então tem que ser na medida, mas geralmente eu aplico um pouquinho mais do que eu aplicaria no dia a dia. E outra coisa que eu gosto de fazer é sempre revitalizar o cabelo primeiro e depois fazer a maquiagem. Porque enquanto eu tô me maquiando, o cabelo já vai secando um pouco natural, né? Aí só depois eu venho com o sacaduco. O dedo liso aqui na frente, que a gente ama. Ah, gente, eu tô querendo fazer umas fotos de objetos, tipo, details, né? No meu Instagram ele tá muito selfie, selfie, selfie. Tipo, eu gosto de dar uma variada, colocar umas fotos de paisagem também. Então eu vou ver se eu faço umas fotos mais diferentes. E aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona também esse tipo de foto. E eu acho que eu gosto desses momentos, assim, de tirar foto, de inventar a gambiarra pra colocar o celular pra fazer a foto. Porque eu lembro muito do começo do blog, sabe? Eu sempre gostei muito de fotografia. E no início do blog eu gostava muito de tirar foto, né? Eu pegava a minha câmera e tirava foto das coisas. Inventava de tirar foto minha também. Então isso me lembra muito o início do blog. Eu tô amassando aqui o cabelo e uma vez eu postei uma revitalização no IGTV. E eu recebi um comentário de uma seguidora falando assim, Ana, mas se eu fizer isso, meu cabelo fica muito embolado, muito embaraçado. Essas revitalizações nunca dão certo, não sei o quê. E eu vi que muita gente se identificou com o comentário dela. O meu cabelo também fica embaraçado com revitalização. Aqui, ó, ele tá brilhoso, os cachos definiram, mas ele tá embaraçado, né? Porque eu não tô desembaraçando com escova, eu não tô enfiando os dedos. Eu tô só aplicando, enluvando e amassando. Então é só uma revitalização, não é uma finalização. Isso vai acabar dando um volume a mais. Revitalização, gente, não é uma finalização, nunca vai ficar perfeito, sabe? Mas você pode aproveitar pra ter mais volume, pra ter, né, um cabelo mais encorpado, assim, entende? Coloquei essa tiarinha aqui, ó, só pra não me atrapalhar na hora da maquiagem. Já apliquei hidratante protetor solar, agora vamos pra make mesmo, né? Eu falei com vocês que eu queria testar alguns produtos e eu tô com uma base da Mary Kay aqui. Eu não sei se é uma base nova ou se ela está reformulada. É a Time Wise... Time Wise? Time Wise? Não sei o que falar, gente. Tenho três tons aqui e eu li aqui atrás que ela é não comedogênica. Eu tô dando preferência pra produtos assim, né? Tanto que aquela base da Lancome que eu tô usando muito ultimamente, ela é não comedogênica, ela fica linda na pele e eu confesso que tá sendo difícil desapegar dela. Mas hoje eu decidi testar essa daqui. Aí quando eu vi que ela era não comedogênica, eu me animei, né? São produtos que não vão obstruir os seus poros e não vão fazer com que tenha risco de dar espinha, cravos, esse tipo de coisa. Porque comedão são cravos, né? Então se o produto é não comedogênico, ele não vai provocar esse tipo de coisa, né? Na sua pele. Eu acho que é essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui que eu apliquei, ela é bem no tom do meu rosto. É bem mais clara do que o restante do corpo, ó. Mas aí eu gosto de colocar uma base num tom um pouquinho abaixo realmente do rosto pra equilibrar aqui, né? Com o pescoço, com o corpo, tá vendo? Acho que o que vai dar certeza. Beige N210. Vou aplicar aqui dando batidinha. Gente, tem muito tempo que eu não uso base da Mary Kay. Antigamente eu usava bastante. Vou espalhando aqui com um pincel. Essa base aqui parece que ela tem um tom mais amareladinho, do jeito que eu gosto. Um tom mais quente, sabe? Essa base, ela tem acabamento mate. E é uma base 3D. O que que seria uma base 3D? Tirei a caixinha dela, então não sei muito bem qual que é a proposta dela. Mas eu acho que ela cobre sem pesar. Eu acho que é essa a proposta dela. Tipo, ela não é a mais rebocão, não. Mas eu achei que ela tá cobrindo bem. Lembrando que não é uma resenha, né? Eu tô só usando aqui o produto com vocês e dando as minhas considerações. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas esse tom tá ficando um pouquinho escuro pra mim. Não é que ele tá escuro, né? Tá uniformizando mais com o restante da pele. Mas se fosse pro dia a dia, talvez eu faria uma misturinha com um tom mais claro. Não sei. Estou com extensão de cílio, gente. Então a maquiagem vai ser rápida, porque os cílios já estão prontos. Ainda tá bem cilhudo, mas os de cá já caíram mais. Tá vendo que esse aqui tá maior? Porque é o lado que eu durmo, então. É o lado que eu fico, né, esfregando mais o olho no travesseiro. Mas é muito prático, gente. Eu fiz no Atelier D'Art. Quem é daqui de Naive, fica a dica. Agora eu vou aplicar o corretivo. Vou usar esse corretivo da Maybelline, que também tem um tempinho que eu não uso ele. Eu também tô viciada no corretivo da Lancome. Aí eu tô usando só ele. Mas hoje eu vou usar esse aqui junto com vocês. O corretivo da Lancome que eu falei é esse aqui, ó. Eu tô usando muito ele, gente. Porque ele rende de um jeito, assim, que vocês não calculam. Eu coloco uma gotinha pequenininha e cobre toda a olheira. Já esse daqui, ele não rende. Então não dá pra ficar usando ele todo dia, não. Eu tenho que aplicar muito, assim, pra ele cobrir, sabe? Agora eu estou selando aqui com o pó. Eu gosto de concentrar bastante aqui nas olheiras, ó. Pra suavizar elas bastante. Pra maquiagem durar também. Tô corrigindo as sobrancelhas aqui com o corretivo cremoso. Me contem aí, gente. Qual maquiagem vocês gostam de fazer, assim, pra sair, pra tirar foto, pro dia a dia? Tipo, qual que é a maquiagem perfeita pra vocês? Como que vocês gostam? Vocês são mais básicas? Me contem aí. Agora que eu já corrigi as sobrancelhas, eu vou começar a fazer o contorno e iluminação do rosto. Quando é pra foto, gente, eu gosto de caprichar mais, pra realçar mais, sabe? Então eu vou pegando aqui. No vídeo tá suave, mas pessoalmente já tá forte, sabe? Até porque na foto, no vídeo, sempre some. É o que eu sempre falo com vocês. Claro que também não vai exagerar, né? Fica de olho. Apliquei o blush. Gente, agora vou aplicando o iluminador. Gente, a maquiagem foi muito rápida. Quando não precisa fazer os cílios, é muito rápida. Ah, só uma coisa que eu vou fazer aqui, porque eu não apliquei nada no olho, né? Assim, na pálpebra. Então eu só vou pegando o pincelzinho de esfumar e vou aplicando um pouquinho aqui daquela sombra que a gente fez o contorno, né? O bronze. Só pra dar mais uma profundidade. Eu não vou passar batom agora, gente, porque eu vou escolher o batom depois, quando eu decidi o look. Então bora lá. Já decidi aqui o primeiro look que eu vou usar. Eu vou colocar esse vestidinho aqui, que é da Vistami. Ele tem essa estampa muito linda de poar. Tem essa manguinha mais comprida, mas ele é de... Ai, gente, fugiu o nome desse tecido. Tipo um crepe, sabe? Mais fininho, meio transparente. Então ele é mais fresquinho. Acho que eu vou aguentar vestir ele. Só que ele tem um decote bem abaixo. Então normalmente eu gosto de colocar uma regatinha preta por baixo. Ele tem esse detalhe aqui na manguinha também, ó. Super fofo. É marcadinho assim na cintura. Prontinho, coloquei o vestido. E eu vou passar esse batom aqui, ó. Que é um tom de caramelo. É a cor 02 da Arela. Parece que tem uma cor bem bonita. Um tom mais que... Ah, gente, uma coisa que eu esqueci. Eu vou aplicar esse spray fixador aqui, ó. Da Klesme. É novo. Eu vou testar aqui. Quer dizer, não dá pra ter uma noção, né? Assim, no primeiro uso. Nossa, gente. Parece que eu não gostei desse batom. Parece que ele deixou meu rosto pálido. Não, mas eu acho que em foto vai ficar legal. Vamos ver. Vou colocar um colar aqui. Vamos ver. Será que isso aqui vai dar certo? Tem muita bolinha, né? Ah, gente. Eu passei um batom laranja aqui junto. Dei uma misturada. Ainda não sei se eu gostei. Mas eu acho que na foto talvez fique legal. Agora eu vou secar o cabelo e já volto. Tcharam! Que calor é esse! Animação, viu? Secar o cabelo com o secador. Mas é porque senão ele ia ficar encolhido, né? Em foto a gente quer cabelo com mais volume e tudo mais. Mas enfim. Agora eu vou ver onde vou tirar essa foto. Vem comigo, gente. Vem aqui pro quintal de casa. Tô até meio assim por causa da claridade. E aí eu vou usar o fundo da ducha. Temos uma ducha. Esse revestimento é bonito, tá vendo? Minha irmã tira muita foto aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês como que eu arrumei o celular aqui, ó. Eu coloquei ele apoiado no tripé, né? Agora eu vou fazer o clique. Tirei várias fotos, ó. Tirei umas assim mais meio corpo. Essas aqui mais de pertinho. Depois dessas que era pra ser tipo mais do vestido, assim, de detalhe. Prendi um pouco aqui o cabelo, só pra dar uma refrescada. Uma coisa que eu gosto de fazer é isso, sabe? Com a mesma roupa, tirar várias fotos de ângulos diferentes, poses diferentes, pra também não postar só uma foto, sabe? Eu vou ter outras ali pra postar. Eu acho que combina, né? No feed ali com a mesma roupa, nos mesmos tons. Uma pausa pro lanchinho. Meio de semana, na maioria das vezes, eu lancho crepioca. Eu coloquei um ovo, uma colher bem cheia de goma de tapioca, né? Do polvilho. E sal. E por dentro eu coloquei queijo mussarela. E café sem açúcar. Deixa eu só dar uma dica pra vocês. Vocês viram como que eu coloquei o celular aquela hora no tripé? Eu não coloquei ele aqui, ó, nesse negócio. Eu coloquei ele bem aqui, ó. Nessa parte aqui, assim. Que, na verdade, não é nem o lugar de colocar o celular. Levantei aqui esse negócio na manivela. E fica ótimo pra tirar foto, assim, sozinha, sabe? E fica a dica pra vocês. Troquei de look, coloquei esse vestido aqui vermelho. Mas aí, sabe o que que eu percebi, gente? Que ele tem um modelo muito parecido com o que eu tava, clarinha. Mas, enfim, a minha irmã me ajudou a tirar essas fotos. Porque eu queria tirar do look completo. Geralmente, quando é foto de corpo todo, a minha irmã me ajuda. Porque eu nunca acho que fica muito legal usando o tripé, sabe? Eu nunca consigo encontrar um ângulo. Mas tem como. Aí é só você ajustar lá o tripé, deixar ele mais distante. Mas é porque eu também queria tirar algumas no modo retrato, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Essas aqui são as que a gente tirou no modo retrato. Essas aqui são os detalhes, né? Do look que eu sempre gosto de fazer. E aqui, as de corpo inteiro. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu tava ali já tirando as fotos com esse penteado e com essa blusinha verde. Só que eu percebi que o lado que eu coloquei não tava sendo o melhor lado. Então eu acho que pra esse lado de cá vai ficar melhor. Então assim, gente, são detalhes muito pequenos. Mas que você pode ficar atenta na hora que você for tirar suas fotos. Tipo, ah, qual é o lado que eu gosto de fazer o penteado, sabe? Usar acessórios e fazer penteados em fotos é muito legal. Porque dá uma cara diferente, né? Dá um estilo diferente pras fotos. Eu até gosto de pensar em penteados e acessórios. Porque acaba inspirando vocês de alguma forma, né? Vocês veem a foto, veem a combinação e se inspiram pra fazer a combinação com os acessórios. Com as coisas, com os looks que vocês têm em casa. Ah, peraí. Eu já tava indo, mas eu esqueci do baby hair. Baby hair também faz toda a diferença. Já deixa o seu like nesse vídeo, porque vocês não têm noção do calor que eu tô sentindo. Eu tô até respirando assim. Porque como eu falei, né? Cansa mais tirar foto do calor. Se você quiser aproveitar um dia mais fresquinho, aproveita, minha amiga, porque é melhor. Minha mãe acabou de falar, nossa, que calor. A gente tira um milhão de fotos pra depois postar uma. É desse jeito, gente. Agora, pra tirar foto de detalhes, né? Como eu falei com vocês, de coisas. Eu gosto de dar uma pesquisada no Pinterest. Porque aqui a gente pega várias ideias. Tipo, ah, posso colocar um fone, posso colocar um óculos. Eu acho bem legal essas que combinam coisas de cores parecidas. Ou que tem um tema, tipo, verão. Então eu vou ver aqui o que que eu invento. Gente, um detalhe que faz toda a diferença. Eu fui lá no quarto e peguei um relógio. Já faz toda a diferença. Consegui! Fiz mais uma foto de detalhes. Eu coloquei vários itens de maquiagem. E coloquei também uma blusa. Eu peguei também a ideia no Pinterest. Agora eu vou editar, né? Essas fotos. E pra você conferir essas fotos, me siga lá no Instagram. Inclusive, gente, tá rolando a semana da transição capilar lá no meu Instagram. Tá sendo incrível. Se você não viu, se você não tá acompanhando, minha amiga, você está perdendo. Então corre pro meu Instagram pra conferir tudo direitinho. E pra você se inscrever, ficar por dentro, né? Dos horários das lives, das convidadas. É só você entrar no link que vai estar aqui na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho dos bastidores das minhas fotos de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!